Não é aprender com profundidade na faculdade. A gente tem que aprender com profundidade no início, gente. É como o europeu ensina, é como o americano ensina, é como o japonês ensina. Não pode deixar para aprender com profundidade na faculdade e no começo, para você ter uma base firme, sólida. Essas daqui são montagens do piano popular. Eu passo também, a partir dessa montagem, para aprender os acordes com extensões. Esse daqui é a partitura de violino, bem grandona. Eu tirei de Suzuki, mas ampliei. Eu não deixo ela pequenininha, porque já é difícil a leitura. Se você apresentar isso para um aluno iniciante, ele vai ficar com preguiça e não sabe por quê. Essa aqui é a verdade. Você mostra uma partitura pequenininha para quem está começando, ele não tem muito ânimo, a não ser que seja aquele aluno muito esperto, que pega tudo muito rápido. Mas esses são a minoria, gente. Então, essas daqui já são partituras. O tipo de música que eu faço para o pessoal do popular. Tanto para teclado, quanto para qualquer outro instrumento melódico, violão. Rocks antigos, eu tiro a música, eu escrevo. Sweet Child, I'll Make the Dance and Loves. Algumas músicas pedidas pelos alunos aqui que eu já tive. Vou mostrando para vocês quais são as outras que já fiz e que tem aqui. Aqui a partitura. Veja como tudo dá para você aprender lendo. Não precisa ser só de ouvido, porque de ouvido é importante também. Eu ensino a tirar a música do ouvido. Porém, se você não sabe ler, é um obstáculo já para você. Como é zoar, do Nirvana. Isso serve para teclado, para violão, para piano, para violino. Ana Júlia. Ana Júlia do J. Quest. Raul Seixas. O rock bem antigo. Um menino pediu, porque o pai dele gostava muito. Esse daqui já são sertanejos. É tudo escrito, porque eu tiro de ouvido e escrevo. Nesse mesmo programa americano. Isso daqui são hinos da ACPB. Eu também faço a mesma coisa. O rock Beatles, Let It Be. Então, são músicas que os alunos vêm e eles pedem. E a partitura é sempre muito bem feita. MPB, Carinhoso, do Pixinha. Então, resumindo, é isso. O conteúdo é feito uma parte pelo aluno, que ele vai trazer as músicas que ele quer. E o básico eu forneço. Coletivo e ritmo, coletivo e melodico, as músicas principais para a iniciação. Depois o aluno vai trazendo. No erudito já não, porque no erudito são as partituras já dentro de um programa. É necessário que os pais que colocam os filhos no reservatório estejam atentos ao seguinte. Todo conservatório tem que seguir o programa. Se for conservatório público, tem uma inspeção superior do governo de obra. O professor que não cumpre o programa, ele é educado. Então, qual é a prioridade do professor de fazer com que o aluno passe na prova? Se o aluno passa na prova decorando, pronto. Ele está liberado dele. Então, essa é a prioridade do professor de conservatório. O professor particular não tem essa pressão. Então, o que a gente faz? Eu já tive aula há muito, muito tempo antes de entrar no conservatório. Entrei no conservatório praticamente para fazer dois anos e pegar o certificado. Porque eu já tinha cumprido tudo o que era necessário para pegar o certificado. Então, eu fiquei só dois anos. Só que eu tinha muita noção do exercício de técnica, porque eu fazia cadernos inteiros só de exercício de técnica. Já tinha passado por uma universidade. Por isso que eu fiquei só dois anos para pegar o certificado. Então, o conservatório é bom para você participar de grupos e para você ter uma noção profissionalizante. Mas ele não é fundamental. Pelo menos nos cinco primeiros anos, é importante que o aluno faça a aula particular, para ele pegar a técnica, para não ficar, sair de um conservatório, um tendinite, um ler, sair do conservatório e parar de tocar, como eu conheci outro dia uma dentista. Ela falou assim, olha, eu nunca mais peguei piano. Eu falei, eu sei por quê. Ela falou, por quê? Porque você tinha que decorar para tocar. Ela falou, é isso mesmo. Então, a pessoa vai fazendo porque ela tem as provas, ela quer se formar, ela quer pegar o certificado. Mas depois que acabou essa impressão toda, a pessoa se forma, ela não pega mais, porque ela não sabe ler, não tem leitura de primeira vista. Como é que ela vai sair tocando? Não sai, tem que decorar para tocar. Então, fiquem atentos a isso, tá? Tem que desenvolver leitura à primeira vista. E para isso precisa instrução. Não é só fazer ler à primeira vista. Você tem que explicar para o aluno como é que vai desenvolver isso. Certo? Eu não tinha leitura de primeira vista. Eu desenvolvi porque eu achei um livro. Que, aliás, deveria fazer parte do currículo de todo professor que dá aula, formando músicos. Mas eu descobri que esse livro só é usar no curso superior, infelizmente. Então, eu uso esse livro na base da formação dos meus alunos. Então, esse é o meu programa. Se alguém tiver interessado, é só entrar em contato comigo. Meus preços estão quase pela metade do que estão cobrando no mercado. Certo? Então, o custo-benefício é excelente. Então, até o próximo. Até o próximo.